instituição. Quero aqui só acrescentar ao que já foi dito pelo conjunto de colegas senadores sobre estes 185 anos de instalação do Senado. Quero lembrar que esta casa foi instituída logo após a independência, é uma das primeiras instituições a surgirem em nosso país após a independência. E vejam o caráter singular que nós trouxemos ao mundo ao instituirmos o Senado. Ao instituirmos o Senado em 1826, e eu queria aqui, presidente, cumprimentar a Vossa Excelência pela publicação, documento histórico relevante da mais elevada importância para nós, a publicação do primeiro regimento interno do Senado e do primeiro regimento interno da então Assembleia Geral do Império de 1827, que é a antecessora histórica da nossa Câmara dos Deputados. Documentos como estes é um brinde para aqueles que necessitam se deleitar sobre a pesquisa histórica. Mas eu dizia, a nossa instituição enquanto Senado foi sob a égide de um Estado unitário. Vejam que sob a égide de um Estado unitário não é característico destes a existência do bicameralismo. O bicameralismo é uma invenção, é uma criação, e muito já foi ressaltado aqui, a partir do advento da Primeira República Federativa Moderna, que é a República dos Estados Unidos da América. E muito aqui se falou, o presidente aqui citou, sobre os pais fundadores, os Walter Funds da República Americana. Aqui se citou Jefferson, aqui se citou Madison, aqui nós podemos citar o Austin e o conjunto, os pais fundadores da primeira experiência de República Federativa que nós temos conhecimento no mundo. Lá justificava-se o surgimento, justificou-se o surgimento do Senado para garantir a unidade federativa após o advento da independência para que aquelas antigas colônias inglesas que se levantaram sob o jugo inglês continuasse unidas sob o de uma federação. Uma instituição em que o conjunto dessas antigas colônias abriam mão de sua soberania, mas mantinham a sua autonomia. Foi nesse desenho arquitetônico, foi nessa arquitetura norte-americana que surgiu a necessidade da instituição do Senado. Na nossa independência, aqui em 1822, nós já surgimos como uma monarquia constitucional hereditária. Não tivemos a constituição de Estados federados, mas sim de províncias. Tínhamos, então, o estabelecimento de um Estado unitário. Não havia, em tese, a necessidade de uma casa para o equilíbrio federativo, como outrora tinha surgido na independência dos Estados Unidos da América. Mas quiseram, da mesma forma, os fundadores aí do nosso país compreender que necessitávamos ter uma casa que apurasse, e essa é a primeira característica de surgimento do nosso Senado, a necessidade de ter uma casa que apurasse o debate.